Não, você não tá vendo errado o início desse vídeo. Eu queria começar de maneira impactante, de maneira que emocionasse vocês e ver Tiago Heleno treinando, eu acho que é algo que vai mexer com o coraçãozinho de cada um. Já que uma das perguntas que eu mais recebo ultimamente é quando o Tiago Heleno volta e apareceu essa imagem, o Atlético postou a foto de Tiago Heleno treinando com o restante do grupo e fica a expectativa para o retorno do maior zagueiro da história do clube atlético paranaense, fica a expectativa para o retorno do capitão que nos próximos jogos já deve estar ali pelo menos pegando um banco de reservas. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Pra gente discutir qual é o efeito do retorno do Tiago Heleno na zaga do Atlético, uma zaga que não vive um bom momento no jogo contra o Bahia. É novamente algumas situações ali que a gente poderia ter evitado se a zaga estivesse desempenhando um futebol melhor, independente de quem esteja na zaga. Em uns momentos você tem o Nico se sobressaindo, em outros momentos você tem o Matheus se sobressaindo e ao lado do Pedro Henrique a realidade é que ninguém vem conseguindo manter o mínimo de constância. O Tiago Heleno é um cara que, ao lado do Pedro Henrique, conseguiu ter um campeonato brasileiro de um nível muito alto em 2020. Em 2021 há algumas falhas, até que chega o esquema de três zagueiros. Em 2022 é uma defesa bem desequilibrada. Em 2022 é uma defesa que tem um problema crônico muito sério, que é a questão da bola aérea. Só o retorno do Tiago Heleno vai ser possível? Será que o Atlético não precisa continuar olhando no mercado? Para pensar no Tiago Heleno sendo essa referência da defesa e também em mais um nome para qualificar ainda mais o setor, convido você para deixar o like, se inscrever no canal e vir participar dessa resenha. Mandar um abraço para a KTO, para a Evolução Pisos e para a United Gym. Eu lembro que quando o Klopp chegou no Liverpool, ele tinha uma zaga bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Não sei se o Se Socorro ainda estava. Enfim, os caras bem aleatórios, assim, sabe? E faltava uma referência até para jogar com bons zagueiros. O Matip, o Diogo Gomes, mas você não tinha o cara. Até a chegada do Van Dijk. E eu sinto que o cenário é um pouco parecido. O Atlético, ele tem bons zagueiros. Falar que o Matheus Felipe é um zagueiro ruim, nunca. É uma belíssima surpresa vindo de uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Nico Hernandes é um zagueiro ruim, também não é. Cara, nem o Pedro Henrique, que a gente pega muito pesado aqui, é um zagueiro ruim. Só que eles não estão prontos para serem o cara da zaga. E a zaga, você precisa ter um líder. Não precisa nem ser um líder em questão de, porra, cara mais experiente e tudo mais. Mas você precisa ter alguém que tecnicamente se sobressai. A questão é que o Thiago Heleno é um cara de uma história absurda no clube, sabe? É um cara que se sobressai pela experiência, pela liderança, pela sua personalidade. Todo mundo sabe que desde que o Thiago Heleno chegou no Atlético, ele assumiu esse posto de referência e ocupa com muita tranquilidade, sabe? Mas ele também é um líder técnico. Esse que é o grande ponto, o ponto que eu acho mais interessante. O fato do Thiago Heleno também ser um zagueiro muito acima da média. Quem acompanha o Atlético sabe o nível que o Thiago Heleno tem. Eu lembro quando os nossos jogos eram transmitidos pela TNT e muito se falava pelo André Reming. Cara, o Thiago Heleno é um zagueiro de um nível muito grande, o Mauro Berti, sabe? Porque, assim, quem não conhece o Thiago Heleno tem muito a imagem daquele zagueiro que falhava no Palmeiras, daquele zagueiro que falhava no Corinthians. Mas, cara, é muito mais do que isso. O Thiago Heleno, ele é foda. O Thiago Heleno, ele é bom demais, sabe? Então esse retorno certamente vai impactar a defesa do Atlético, que precisa melhorar a curto prazo. A defesa do Atlético, ela não tem muito mais tempo, porque as decisões da temporada já estão chegando. A gente já está vendo ali, ó. Você está vendo ali? Sabe o que é aquilo ali? Jogo contra o estudiante. Está do nosso ladinho, falando no nosso ouvido. E a gente sabe que a arma dos estudiantes, a principal arma dos estudiantes, é o nosso ponto fraco. Então, assim, para organizar a linha, para manter nível de concentração, para acertar posicionamento, sabe? O Thiago Heleno vai ser fundamental. Para ter esse enfrentamento direto com o centroavante, nunca que o Thiago Heleno permitiria o que aconteceu no jogo contra o Bahia. O Davó fazendo o que queria contra a gente. Então, assim, é impossível você não ter uma expectativa alta pelo retorno do Thiago Heleno. É impossível. Mas, ao mesmo tempo que eu estou nessa expectativa, existe um contraponto. Porque, se você parar para pensar, os últimos momentos do Thiago Heleno não eram de um nível que a gente está acostumado. Óbvio que pode ser vinculado à bagunça e à exposição que tinha a defesa no time do Alberto Valentim. Sabe? Muita coisa estourava no trio de zaga. E o trio de zaga já segurou a nossa, muitas vezes. Tanto na campanha da Sul-Americana, quanto na campanha da Copa do Brasil. Sabe? Então, eu lembro quando eu fui no Mineirão para a final da Copa do Brasil. E eu vi a atuação do Thiago Heleno. Uma atuação bem abaixo. Tanto do Thiago Heleno, quanto do Santos naquele momento. E, se você pensar, até mesmo na Tretiba, que a gente é eliminado no campeonato paranaense, o Thiago Heleno, ele falha. E, se eu não me engano, machuca nesse jogo, né? Se eu não me engano, o Thiago Heleno, ele se machuca nesse jogo. Então, assim, eu juro que eu fico me questionando. Será que só o Thiago Heleno vai resolver o problema? Será que só o Thiago Heleno vai ser suficiente para a gente estancar uma sangria que está aberta? Muita gente pode dizer que sim. Eu acho que o Atlético, ele precisa do Thiago Heleno. Eu acho que o Atlético vai melhorar 50%, 60%, 70% com o Thiago Heleno. Mas eu não consigo botar toda a responsabilidade no Thiago. Até porque, quando o Thiago voltar, ele não vai estar 100%. Vocês já pararam para pensar nisso? Até quando o Thiago voltar, ele não vai estar 100%. Porque é um cara que está vindo de um grande período de lesão. E é uma lesão chata, que vai ter que se readaptar, jogando bola, se readaptar. O eixo do corpo, sabe? Lesão no braço tem isso, sabe? Braço, ombro. Então, fica esse ponto de interrogação. E ainda mais, ainda tem mais, ainda tem mais. Ele está chegando em uma zaga que não é a zaga mais organizada do mundo. Tenho certeza que o Felipão vai amar receber o Thiago Heleno, que já trabalhou com ele e que já foi campeão com ele. O Felipão vai botar uma responsabilidade no Thiago Heleno dentro de campo, assim como o Fernandinho. Que conhecendo esses dois personagens, eles vão assumir. E eles vão ser responsáveis por qualificar quem está do lado dele. Tanto o Thiago Heleno quanto o Fernandinho. Mas, repito, botar toda a responsabilidade, eu acho que é uma questão, assim, que me preocupa. Mas, também, eu acho que, se a gente olhar para o mercado, a gente pode conseguir bons zagueiros. O tal do Farrarese lá, vende o campeonato português muito bom. Mas, eu queria destacar o seguinte para vocês, cara. Eu queria destacar o seguinte para vocês, que é importante. Se a gente fosse no mercado inteiro, a gente não acharia uma peça tão boa quanto o Thiago Heleno. Então, assim, mesmo não querendo botar toda a responsabilidade do mundo nele, mesmo não acreditando que o Thiago Heleno vai resolver todos os nossos problemas, mais vale um reforço conhecido, um reforço que já tem um certo entrosamento com a defesa do Atlético, um reforço que, pô, já está ambientado ao clube, do que um cara que teria, que passava por todo o processo de adaptação novamente. Sabe? O Thiago Heleno, ele tem uma característica muito legal para a fase da temporada que a gente está chegando também, que é um Thiago Heleno muito bom em um jogo decisivo. É um Thiago Heleno que cresce, é um Thiago Heleno que o desempenho dele... Lembro muito daquele confronto contra o River, vocês lembram? O Atlético com um time bem inferior, o River com um ataque super potente. O Thiago Heleno fazendo partida histórica, dando carrinho que foi destacado até nas Libertadores, no perfil da Libertadores oficial, sabe? Então, assim, o Thiago Heleno é mais um jogador que deixa claro como o Atlético ainda pode crescer na temporada. O Thiago Heleno, o Fernandinho, o Vitinho, o Marlos, sabe? Todos esses nomes, o próprio Christian que vai voltar no momento final, todos são nomes, o Nathan Santos que chegou agora, que vão qualificar tanto o número de possibilidades do Filipão aumentar essas possibilidades, também como vão qualificar as opções. Então, assim, eu vejo o Thiago Heleno como uma peça que... precisa voltar logo, que vai ter um impacto. Eu não sei se esse impacto vai ser imediato. E eu não sei se a gente pode contar com esse impacto imediato. Porque, repito, a parte física é muito relevante. Mas só de ter o Thiago Heleno no vestiário, novamente, é uma voz que tem muito peso no Atlético. É um jogador que tem muito peso no Atlético. Então, assim, que ele continue nos ajudando, mesmo que seja fora de campo nesse primeiro momento. Que ele vai vir a ser titular, eu não tenho dúvida. O Thiago Heleno vai ser aquele cara pra jogar com 30, 40, 50 anos vestindo a camisa do Atlético. Mas, nesse momento, a gente precisa ser preciso com o Thiago Heleno. Até pra não queimar o jogador e criar um desgaste com o líder do elenco. Porque criando esse desgaste, depois fica difícil. Entende o que eu tô dizendo? Então, Thiago, seja bem-vindo novamente. Estamos contando com você. E que você possa nos ajudar a resolver nossos problemas. Que alguns deles são sérios.